E aí mano, que bom que você atendeu Pode falar cara, o que é que tá pegando? Cara, a vida complicou véi Problemas, dinheiro, acho que vou fazer merda Mano, tá ficando louco véi Nem pensa nisso, nós vamos dar um jeito É família Los Santos na voz Chitão gravações É só ter fé mano, daqui pra frente Embora não pareça, acredite Vai ser diferente, cê tá entendendo o que é que eu tô falando? Que barulho é esse cara? Cê tá chorando? Não é que cê falou irmão, problema sou eu Juro, tentei segurar, mas a lágrima desceu Cê não tem noção de como a vida é complicada Hoje pela manhã, terminei com a minha namorada Cheguei no emprego às oito e meio abatido Meu chefe de mau humor já era, fui despedido E agora o que eu faço? Só me afundo na dor Sem casa, sem dinheiro, sem emprego e sem amor Irmão, preste atenção aqui no que eu vou falar Se deu o simples presente de tentar Recomeçar De refazer De ter um recomeço Se olho no espelho e diga A si próprio eu mereço Eu sei que tá difícil pra você meu amigo Mas vai passar E se não passar eu tô contigo A vida escura e tenebrosa Pra esse povo é só ter fé O sol vai nascer de novo Mano, ouvindo isso aqui Meu peito se abriu Você sabe o que eu passei Mas não foi você quem sentiu Sabe o que é rir com vontade de chorar Na verdade não E dormir pensando em não acordar Tá ficando louco, cara? Acorda, meu Tá todo mundo triste O problema sou eu Eu percebi isso um outro dia E se eu morresse Tudo se resolveria O que você falou, mano? Você ouviu E quando lembrar de mim Vai ter só um vazio Velho não faz merda Para pra pensar Se você morrer Quantas pessoas cê vai matar Mano, é isso que eu não consigo entender Sentimento é pra sentir Se compreender, deixa de ser Tenha calma e deixa a alma leve Escuta aquela voz lá no fundo Você consegue Será que eu consigo? Ah, acho que não Quero mais é que se Você e meu coração Cara, pra que isso? Tenta se acalmar E se tu morrer Do que vai adiantar? A vida é desafio Tem lições, tem batalhas Nós sabemos Somos humanos E temos falhas Os problemas tão aí Sempre na encolha Cair é inevitável Mas ficar no chão É uma escolha Poxa, mano Tenta se encorajar Pensa assim A queda te motiva A se levantar E se mesmo não der Peça a força a Deus Essa noite eu quero tudo Menos ouve um adeus Isso não é um adeus Calma, rapaz Pensa assim Isso é só um até mais As pessoas boas vão pro céu Tchau, amigo Nos encontramos lá A lição que eu aprendi É que as pessoas Não hesitam em te usar Principalmente quando Há sentimentos E um coração envolvido no meio Me sinto tão estranho Por ter uma vida Totalmente diferente Das outras pessoas Talvez eu seja especial Por isso Mas e daí? Um grande amigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau